Fala rapaziada, eu sou o Renan Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje nós vamos reagir aos shorts mais vistos do YouTube Exatamente, como vocês viram no título, são os shorts mais vistos do YouTube Porém, tem um adendo aí, tem uma coisa adicional Eu não vou pegar só shorts daqui do Brasil não, vou pegar shorts do mundo inteiro, meu parceiro Então, nós vamos assistir aqui os shorts mais vistos do mundo inteiro, entendeu? Tem shorts gringo pra caramba e só shorts doido Vocês vão gostar demais, fechou? Então, ó, seguinte, antes disso tudo, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque vocês deixaram muito like no primeiro, mano Vocês deixaram tanto like no primeiro vídeo que eu fiz assistindo as coisas curiosas aqui pra vocês Que inclusive, se você não assistiu, entra aí no canal e procura aí, porque vocês vão gostar bastante Foi algumas coisas que iam fazer você esquecer até o próprio nome, viu? E alguns vídeos que iam fazer você esquecer até o próprio nome Era tipo ilusões de ótica, essas coisas assim Se você não viu, entra aí no canal e aproveita e já se inscreve, mano Porque tem dois vídeos por dia aqui no canal, você não pode perder nenhum Se você perdeu algum, entra aí no canal, faz uma maratona Brené Mariano Quem estiver maratonando aí, fazendo uma maratona Brené Mariano Mano, me manda lá no Instagram Tira um print, mostrando que você está assistindo meus vídeos Manda, posta nos seus stories Que eu vou repostar alguns lá no meu Instagram pra vocês Show? Vou repostar vocês lá no meu Instagram Então ó, seguinte, vamos focar nesse vídeo de hoje aqui Que é pegando aqui os shorts mais vistos do mundo Vamos ver porque que eles são mais vistos Será que eles são muito legais, muito divertidos? Será que eles são muito chatos? Será que eles são interessantes? Vamos ver, vamos ver porque que eles são tão vistos assim, entendeu? Porque que a galera gosta tanto disso E porque que eles fizeram esses shorts se tornarem virais Vamos ver aqui agora, começando pelo primeiro Vamos lá, shorts número 1 Ó, é um copo com água Ah tá, é aquela brincadeira que você... Quem deixar derramar essa água amarela do copo, perde Então tem que colocar gotinha, se derramar pra fora já era, ó Ele vai colocar, não derramou Ó como é que ficou, coberturazinha leve Vai derramar agora Derramou, derramou, já era Derramou, perdeu, já fiz um negócio desse, é legal Ó lá, agora ele teve que pagar pra ainda Que é o que? Água gelada na cabeça 2 Vamos agora pro vídeo 2 Ó, pelo visto... O que que ela vai fazer? Ah, são fotos interessantes, mano Ó pra você ver A galera coloca o celular de um jeito que a gente não entende como é que vai ficar Na hora que ele tira a foto você vê que eles são realmente fotógrafos, mano Ó que doido Ó as fotos Caraca, parece que ela tá voando atrás do cara, mano Deixa eu ver Sei que o cara ligou o flash, moveu a água Tá gravando, tirando foto Nossa, ficou doida a foto, hein Parece que ela tá no fundo de uma piscina Caraca, parece avião de verdade É, mas ficou meio desfocado o avião Não gostei muito, não É um avião de brinquedo, obviamente Deixa eu ver O que que é isso aí? Não tá conseguindo tirar foto de todo mundo Ah, entendi É pra resolver o problema de que, ah, nem todo mundo aparece Então, é mais fácil fazer selfie, né gente Ó pra você ver Vai tirar foto, pega um espelho Mas é só virar e fazer uma selfie Mas tudo bem Dá pra funcionar também Deixa eu ver Celular com luz vermelha e azul Nossa Caraca, a foto ficou doida, hein Deixa eu ver essa aí Joga gelo no meio do pote E tira a foto Vamos tirar foto do jeito Caraca, ficou doido também Bora então pro terceiro shorts Ó, a ideia de foto também, ó É um celular cortado no meio E eles colocaram uma espécie de arame Olha lá, arame, ó Pra segurar os dois desse jeito aberto E uma serrazinha Ah, entendi A foto é pra simular que o cara jogou uma serra E cortou o celular no meio Ó pra você ver, vamos ver se vai ficar legal Será? Porque vai aparecer o ferro, não vai não Não vai aparecer os arames Tem os arames ali, ó O cara com a posição de que jogou Nossa Ah, ele tá ensinando a tirar o arame agora, ó Caraca Ficou doido demais, viu Ficou doido demais Não Esse ficou doido Ó, pra você ver, mano O cara simplesmente coloca o arame Pega o celular Divide o celular Mano, eu vou aprender, mano Eu quero fazer isso aí na moral Depois ele entra lá Se inscreve no meu canal Vou ver se eu faço um negócio desse E posto no short também, mano Olha que negócio legal, mano Só prendeu o arame E tal O celular já tava todo quebrado Achou um celular, sei lá, no lixo Pegou pra fazer a foto E ficou bem legal Porque se o celular estivesse inteiro também Ficaria mais legal ainda, né Olha só, mano Olha o resultado final Deixa eu ver de novo Deixa eu ver Vai, vai, vai Olha Tem o primeiro tipo que é isso Que ele tá mexendo, mano Gostei Vou baixar depois Olha, que da hora E ele botou um filtro azulcapuloso, mano Vamos ver o quarto shorts agora Tá, puxou a cara Como é que o cara fez isso, mano? Como é que o cara fez isso, mano? Por que não tá caindo pra trás? Caraca, ele mexeu a perna, velho Mano, que negócio bizarro, velho Normalmente, a galera que faz isso tem tipo um ferro assim Onde fica sentado no ferro, né Tipo, pra dar sustento Mas aí não, mano Ele tá sem nada Olha Ele tá no ar, mano Olha, será que isso é vontade? Que bizarro, mano Dá a hora de shorts Bombou, não foi à toa, não Quinto shorts Tá Ah, é aquela brincadeira do papel gênico Ó, você tem que puxar E onde ele arrebentar Você tem que ir comer Mas no caso, acho que eles estão Ah, eles estão só escolhendo os ingredientes Só são dois ingredientes Onde para, tem os dois dos dois lados Aí os dois escolhem Deu bolo Biscoito Pimenta E ovo Ah Eles vão misturar tudo, mano É bolo? O que que é isso? A pizza? Não Meu Deus O cara vai misturar tudo Olha só Tá picotando tudo Mexendo Vai misturar Virou uma bororoca Que negócio é esse, mano? Olha isso Cheio de pimenta, mano Ué Virou sorvete? Com chantilly Ô A cara tá até gostosa Parece chocolate Só que a gente sabe que não é chocolate Quer dizer É um pouco de chocolate por causa do bolo, né mano? Ela vai comer? Não Ela não vai comer Será que a pimenta tá fazendo efeito? Fez e efeito A pimenta fez efeito É, pelo menos ficou bom, né? Porque ela gostou Bora então pro sexto short Ah, tá Esse short que tá aparecendo no celular Esse vídeo que tá aparecendo no celular Do Squid Game, né? Que é do Round 6 Ele é um short que viralizou E aí eles fizeram depois um mostrando como que eles fizeram essa montagem Entendeu? Porque isso é uma montagem, né? Um chroma key, um fundo verde Onde eles simplesmente colocaram eles na brincadeira do Round 6 Olha lá Olha que doido que foi o vídeo Aí ele foi coisado e depois o cara também Mano, da hora, da hora, foi bem feito Vamos lá Sétimo short Opa Temos uma troca de feed toys Ó Ele lançou ali um feed toy de abacate Aí essa aí lançou um livro De educação sentimental E a outra não quis Tá, maquiagem E aí? Anima a maquiagem Opa Quiseram Trocar a maquiagem pelo Puppet Puppet não, né? Feed toy E aí agora um troféu Beleza Deve ser troféu de plástico, né? Mas tudo bem Deu um tamanco Um saltozinho Opa Já veio o par Aceitou Aceitou Mano Olha esse negócio que bom Tipo assim É uma troca de feed toy Mas pior que é bem legal mesmo Tipo assim É bom ver o que a galera Tá trocando Olha lá Uma capinha de Puppet Teve que dar Todas as Não, mas até todas as capinhas Que ela tinha Tipo assim Caraca Aquela capinha rogeria é legal Tem tipo Pózinho dentro Da hora Pronto Ganhou uma capinha de feed toy Da hora Da hora Mas como é que aperta Se o celular vai estar no meio Né, velho Tipo Isso no meio funciona muito bem Mas enfim Vamos pro próximo shorts Esse aqui agora É um shorts mostrando Como fazer Um Puppet De De pirulito Um pirulito de Puppet Olha lá Derreteu ali Como é que chama? Açúcar, né? Derrete açúcar E começa a jogar Já joga com o palito Pra secar Com o palito dentro Joga pro congelador E fica assim Puppet gigante De pirulito Você pode comer Isso aí que é de boa Entendeu? Mas faz só com a ajuda De um responsável Pelo amor de Deus Bora pro Nano Shorts Isso aí é o cara Que vai fazer Uma pegadinha com o outro Isso é tão inteligente É o que tá escrito Na legenda ali em cima Então ele pegou Um negocinho Jogou ali De cabeça pra baixo O cara não vai cair De ai Colocou o chantilly Que aí com o chantilly O cara vai achar Que a caneca tá virada Pra cima Mas na verdade A caneca tá virada Pra baixo Entendeu? Aí ele saiu rapidinho O outro foi lá E falou assim Eu sou esperto Eu sou esperto Eu não vou cair nessa não E já virou ali ó Tentando dar uma despertinha Entendeu? Aí o cara foi lá Trouxe ali um ingrediente Faltável No toque final O outro pegou A caneca normal Então a mão mostrou Que tá de boa Tá funcionando normal Não tem nada de errado Não, o outro Não vai cair na própria Trolagem né Olha mano Caiu Não É dinheiro Oxe até eu fiquei de cara agora O cara deve ter ficado Boa o Nelson Porque tipo assim Podia ter cair De ganhar dinheiro Pelo visto É rapaziada Pelo visto Foi isso O vídeo basicamente Foi esse Eu assisti aqui agora Alguns shots Os shots mais vistos Do mundo Pra vocês Tem outros também Se vocês quiserem Eu posso trazer os outros shots Mais vistos do mundo também Pra vocês assistirem Junto comigo Mas isso vai depender Do like de vocês Então deixa bastante like Se vocês quiserem ver Uma parte 2 desse vídeo E comenta aí Quero a parte 2 Fechou? Me segue no Instagram também Arroba Brenner O canal da Natália Tá aí na descrição E o canal do Vini Também tá na descrição Eu entrei Porque o canal deles Também tá muito legal A Natália tá postando Dois vídeos por dia Igual eu mano Então assim É vídeo de manhã É vídeo de noite No outro dia A mesma coisa Se a gente não para nunca Entendeu? Vai ter isso aí Toda hora que vocês Entrem no canal Vai ter vídeo Fechou? É isso rapaziada Um beijo Muito obrigado Pra todos que assistiram Até aqui E tchau 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 Tchau